PLA profissional existe ou não existe? Minha resposta é existe e eu vou mostrar tudo sobre esse material. Vem junto! E aí, tudo bem? Eu sou Oswaldo Salzano, essa é a 3D Print Academy e nesse vídeo eu vou te mostrar este material aqui que é o PLA Pro 1 da Basf. A gente já fez o primeiro vídeo de materiais de engenharia sobre o Nylon Max da Printalot e esse vídeo do PLA Pro 1 é o nosso vídeo 2 da nossa série de materiais de engenharia. Antes de começar a falar tudo sobre ele, eu já te peço, se você chegou agora aqui no canal, considere se inscrever e ativar as notificações para não perder mais nenhum vídeo a partir de agora. E qual é a grande característica desse material aqui do PLA Pro 1 da Basf? Ele ganha do ABS na grande maioria dos parâmetros de resistência mecânica. Você tem um material fácil de imprimir, um material mais resistente que o ABS e que te permite versatilidade. E já aproveitando para agradecer a Aditiva, que é distribuidora oficial Basf aqui no Brasil, por ter nos enviado não só o PLA Pro 1, mas uma série de outros materiais de engenharia que estão ali na prateleira. A gente vai testar um por um e também dizer que este material está disponível à venda na Tecnocubo 3D, o nosso parceiro 3D Print Academy. O link está aqui na descrição para você entender como funciona, ter mais informações sobre ele e também para comprar o seu material, que é um material sensacional. É uma formulação de PLA desenvolvida pela Basf, que te permite, primeiro, como eu já falei, versatilidade. Você consegue imprimir desde mockups, peças de protótipo, até peças funcionais, resistentes. Este aqui, por exemplo, é uma peça de um aparelho para fisioterapia ortopédica. Você encaixa o teu pé aqui, enfim, faz os exercícios, os movimentos. Então, esta aqui também é uma peça que recebe carga cíclica e constante e tem que ter durabilidade, inclusive. Outra aplicação muito boa para este PLA Pro 1. Também alta resistência mecânica, que é o segundo ponto. Terceiro, facilidade de uso. Isso é muito importante. É um PLA, é fácil de usar. Redução do tempo de impressão, porque te permite imprimir a velocidades maiores do que o PLA convencional, do que os materiais convencionais. E, o mais importante também, te entrega peças com alta precisão dimensional. Então, você não tem as dificuldades aí de contração do ABS, por exemplo. Essa, talvez, seja também uma das principais vantagens do PLA Pro 1 da Basf. Eu vou deixar, inclusive, um link na descrição com todas as especificações técnicas do material para você dar uma olhadinha com detalhes, como é que funciona toda essa história. Esse PLA Pro 1, ele tem uma temperatura de extrusão um pouco maior do que o PLA convencional. Ele imprime entre 200 e 230. E por que isso? Que esse aumento de temperatura, somada à formulação da Basf, somada a, obviamente, boas configurações de impressão, te permite imprimir mais rápido, sem perder a qualidade estética ou resistência mecânica. Mesa de impressão, 60 graus, como qualquer outro PLA. E, falando da velocidade, você consegue imprimir com esse material a velocidades de até 150 milímetros por segundo. Obviamente, isso depende da capacidade da sua impressora de absorver toda essa velocidade. Mas você consegue imprimir peças rápidas. A gente imprimiu algumas coisas aqui a 70 milímetros por segundo. E você consegue imprimir a 150 milímetros por segundo, sem perder a qualidade da peça ou as propriedades que você precisa ter, obviamente, para aquilo que você está imprimindo. E já te dizendo que, para você imprimir peças de qualidade com o PLA Pro1 ou qualquer outro material, você tem que ter o conhecimento, o fundamento. Você tem que entender de configuração de impressão 3D, de como operar uma impressora. E isso você consegue no nosso curso Impressão 3D Total. Somos mais de 2 mil alunos e uma comunidade unida e engajada em torno da impressão 3D. Nesse curso, 100% online. Lista de espera já está aberta aqui para a próxima turma que vai chegar daqui a pouquinho. Então, vem com a gente que você vai gostar do curso. Faça questão de ter você com a gente. Agora, eu quero mostrar as peças que a gente imprimiu com o PLA Pro1. Olha que bacana. Já lembrando que esse filamento você encontra na Tecnocubo 3D. O link está aqui na descrição para você comprar. Não esquece. Esse aqui, por exemplo, é um pedal de um simulador de corrida. Então, é praticamente um pedal que vai receber carga constante, cíclica do teu pé e muito bem impressa. A gente imprimiu com suportes, 9 horas de impressão a 70mm por segundo em média. E ela realmente é bem resistente. Obviamente, a gente está seguindo as recomendações de uso do fabricante para poder ter realmente peças com resistência mecânica considerável. Este aqui é um espaçador de acelerador do Ford Fiesta ST. É um carro que não tem aqui no Brasil. Enfim, isso aqui é usado muito para tuning. E também, mesmo as configurações que a gente usou para o pedal. É uma configuração para peças mais resistentes. Já vou falar disso um pouquinho mais para frente. Muito bacana o que a Basf fez para que você tenha peças com os parâmetros corretos. Então, esta aqui também foi impressa. Outra peça aqui. Este aqui é um suporte para um dos pedais de um trator da John Deere. Inclusive, ele foi impresso desta forma. E o overhang foi muito bem impresso. A gente não precisou de suporte aqui. Muito bacana. Uma característica legal deste material. Ele tem um bridging quase que perfeito. O material não escorre. Ele tem um overhang também muito preciso. Não fica aquele material com aquele acabamento ruim por fora. Ele realmente tem uma aderência entre as camadas muito bom. Melhor até do que um PLA convencional. Obviamente, uma aparência muito bacana. Meio perolado. E dá um aspecto realmente de peças de engenharia. A gente também fez aqui alguns corpos de prova. Obviamente, a gente não vai usá-los em nenhuma máquina de ensaio de tração, flexão, compressão. Porque a gente não tem isso aqui. Mas a gente conseguiu simular um pouco do comportamento. Só fazendo o movimento com a mão. PLA. Vou pegar o PLA. Muito bom. E eu vou agora... Vamos lá e... Quebrou. Muito bom. Você vê que ele é super quebradiço, né? Como todo PLA. Esse aqui é o PLA convencional. Agora o PLA. Pronto. Olha o que ele faz. Ele demora. Não é que ele demora, né? Ele é mais maleável. Você não fica tentando dobrar o material até ele romper realmente. Ele rompe de primeira no PLA convencional, né? Tá vendo? E o ABS, um comportamento também bem similar. Com o PLA Pro, você percebe que ele não quebra de primeira. Agora existem as desvantagens do PLA Pro Onda Basf. Primeira desvantagem. Ele é um material que tem a mesma resistência térmica do PLA. Então acima de 60 graus ele vai começar a deformar. A temperatura de transição vítrea, o TG desse material, é 63. Mas ele permite o recosimento, né? O annealing. Que é quando você pega uma peça, você coloca num forno com, obviamente, todos os parâmetros bem controlados. Você aquece a temperaturas entre 85 e 110 graus durante um determinado tempo. E depois do recosimento você consegue orientar os cristais, digamos assim, né? Na peça impressa e você ganha resistência mecânica. E no caso do annealing, olha o que acontece, tá? Eu expliquei o annealing de uma maneira bem simples. Dá pra você entender depois. Procura por aí como é que se faz isso. É um processo bem controlado e com bastante técnica envolvida. Não é tão fácil fazer isso. Mas quando você faz o recosimento, o annealing, você que já tem peças com resistência mecânica maior do que o ABS, na maioria dos parâmetros de resistência mecânica, você também passa a ter resistência térmica maior do que o ABS. Aí você tem o material perfeito. Então não é tanto uma desvantagem assim. A gente consegue com recosimento. Segunda desvantagem. Pra muita gente pode parecer, pra mim não é porque depende da aplicação. Este material aqui, ele chega a custar 3, 3 vezes e meio mais caro por quilo do que o PLA convencional. Mas veja, é um material de engenharia. Você vai usar pra aplicações mais nobres do que o simples uso pra PLA. Então vale a pena o preço, dependendo do teu projeto. A gente não vai usar, obviamente, esse material pra qualquer coisa. A gente vai usar realmente pra projetos onde você precisa de resistência mecânica, onde você precisa de precisão dimensional. É um filamento com uma altíssima precisão de diâmetro. Você não tem variação de diâmetro praticamente, o que te permite ter peças com uma superfície muito uniforme, além de toda a questão de você ter uma boa aderência entre as camadas. Você não tem variação de diâmetro. Isso é espetacular. Por isso que é um material, digamos, mais nobre, com um valor um pouco mais alto. Então se você tem aplicações de engenharia, o PLA Pro 1 pode ser uma opção excelente. Você encontra na Tecnocubo 3D. O link tá aqui na descrição. Se você quer saber mais sobre impressão 3D, vou deixar mais vídeos aqui. E se você quer se tornar um profissional de impressão 3D, curso Impressão 3D Total. A lista de espera tá aberta aqui na descrição desta, que não é uma simples escola de impressão 3D. Nós somos a 3D Print Academy. Te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado por estar com a gente. Tchau!